É, dureza. Vamos saber então se essa chuva continua com a Gabriela de França, que tem as informações do tempo para todo o Brasil. Olá, boa noite para todo mundo. Realmente a chuva foi bastante volumosa em São Paulo. Nunca choveu tanto assim no mês de julho. E o que provocou essa chuvarada foi uma frente fria que trouxe bastante instabilidade para o sul, Mato Grosso do Sul, para o estado de São Paulo. Além dela, a gente teve também um sistema de alta pressão que ajudou na formação de nuvens de chuva. E não foi só na capital não, viu? Em todo o litoral paulista choveu bastante, o tempo ficou assim carregado, chuvoso, em Praia Grande e em Santos. No Rio de Janeiro a chuva foi forte durante a tarde, ela veio acompanhada de rajadas de vento e causou transtornos para a população. Amanhã já não tem mais previsão de chuva, agora é o ar polar que vai ganhar força, o frio vai se espalhar em grande parte aqui do Brasil, provocando um final de semana bastante gelado. Temperaturas abaixo de 10 graus no sul, muito frio no sudeste, em todo o centro-oeste. E as baixas temperaturas vão alcançar até mesmo estados do norte, como Rondônia e o Acre. Nas capitais Rio Branco e Porto Velho, a máxima não passa dos 25 graus, mesma coisa em Cuiabá, que costuma ser bastante quente. O calor continua no nordeste, no norte do Brasil, com pancadas de chuva. Bem diferente do centro-sul, onde o tempo fica firme, seco, ensolarado, mas vai fazer um frio danado e tem previsão de geada no sul, em São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. O dia já começa congelante em Porto Alegre, com mínima de 5 graus, Curitiba mínima de 0 grau apenas e na capital do Mato Grosso do Sul, temperaturas entre 7 e 16 graus. São Paulo tem feriadão aí à vista, promete ser com bastante sol, mas vai congelar, viu? Vai aumentar o frio, amanhã não passa dos 13 graus, domingo, madrugada gelada com mínima de 6 e terça-feira feriadão, sobe um pouquinho, máxima de 21 graus, sensação ainda de friozinho, apesar do sol. Agora, gente, no Rio de Janeiro, ainda vai cair bastante chuva nessa madrugada, ela deve aparecer às primeiras horas do dia, durante a manhã de sábado, a partir da tarde o tempo abre, no domingo o sol volta a aparecer, máxima de 21 graus, madrugada com mínima de 14, sensação de friozinho. E enquanto o frio ganha força por todo o Brasil aí, a gente tem recorde de calor, acreditem, no Alasca, temperaturas acima dos 30 graus, bastante quente aí pro estado. Agora no sul, temperaturas negativas nessa sexta-feira em várias cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, a gente teve neve em alguns locais. Essa árvore, olha só, amanheceu assim congelada, atraiu turistas, em Florianópolis foi preciso jogar sal na pista pra evitar acidentes. E é com essas imagens, né, de neve, de frio, que a gente encerra a previsão do tempo, não se esqueça de se agasalhar bem nesse final de semana, hein? Uma ótima noite pra você, até mais, tchau, tchau.